Olá minha Paraíba, muito boa tarde, sexta-feira dia 21 de abril de 2023, estamos ao vivo aqui no Rede Verdade dentro da programação da sua TV Arapuã, que bom que você está em casa aí, ou no trabalho ainda nesse feriadão, mas ou em casa descansando e acompanhando a programação da sua TV Arapuã. E comigo, a partir de agora, você acompanha uma conversa com ele, que também deixou ali um pedacinho do feriado dele para estar trabalhando aqui, mostrando um pouco do seu mandato, do seu trabalho na Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu estou falando do jovem deputado estadual Jorge Moraes, de União Brasil, ele que é vice-líder da oposição lá na Assembleia Legislativa. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui atuando num dia de feriado desse. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores do Rede Verdade, satisfação retornar aqui. Dia de feriado, dia de tiradentes, dia que remonta a liberdade, um dia de luta, então vamos continuar a nossa aqui, se Deus quiser. Quantos projetos você já apresentou na Assembleia Legislativa, nesse seu mandato, nesse seu início de mandato? Apresentei alguns projetos que valem a pena ser destacados, Luiz, exemplo da proteção às mulheres que se encontram em situação de violência, de ameaça nas casas noturnas. Foi subscrito, inclusive, por outros parlamentares, projetos que tratam... Esse aí, só um parênteses, deputado, esse aí eu vi até que teve destaque, de fato, você tomou como inspiração aquele episódio lá com o jogador Daniel Alves, lá na Espanha, enfim, alguns países têm uma legislação um pouco mais avançada, o Brasil precisaria avançar nisso? Exatamente, o episódio do ex-jogador Daniel Alves foi simbólico, até pela repercussão que teve, isso inspirou diversas Assembleias Legislativas e nós aqui na Paraíba não poderíamos ficar distante disso. Então, eu, a deputada Jane Panta, o deputado Michel Henrique, entre outros, apresentamos projetos semelhantes que tratam de medidas de incentivo para que bares, restaurantes, casas noturnas de um modo geral, eles possam adotar protocolos, possam adotar dinâmicas que auxiliem mulheres que se encontrem em situação de ameaça. Mas a diferença que o plus que nós colocamos é que a própria Secretaria Estadual da Mulher, ela deve qualificar, capacitar, treinar os funcionários desses estabelecimentos para que se possa chegar ao melhor resultado. É bacana. E olha o que vem do deputado, né, porque geralmente isso vem um projeto, uma propositura de uma depada, né, assim, da bancada feminina, que é uma bancada, inclusive, pequena na Assembleia, né, de 36 deputados, acho que só 7 deputadas, né, 6 deputadas ali. E aí você também resolveu comprar essa briga, porque isso é uma briga só de gênero, é uma briga, enfim, da sociedade. Temos 7 deputadas agora, com a chegada da deputada Silvia Benjamin, em razão da licença do deputado Wilson Filho, e são mulheres guerreiras, deputada Chica Mota, que é uma referência, deputada Camila Toscano, deputada Daniele Duval, então, a briga pela segurança da mulher, como você bem disse, Luiz, independe de gênero, é uma briga de todos, de toda a sociedade, claro, eu não poderia deixar de me acostar e emprestar a minha força em relação a isso. Também apresentei projeto para combate ao comércio ilegal de madeira, para que a gente possa aumentar a competitividade do nosso industrial local, apresentei combate para incentivo do gás natural, você lembra, Luiz, que eu fui diretor-presidente da PB Gás, estive na Companhia Paraibana de Gás, fui muito bem recebido, se mostrou justamente a perspectiva de investimentos de mais de 11 milhões de reais apenas neste ano, então, eu sou um entusiasta desse mercado de energia. Perfeito. O projeto prevê exatamente o que para poder facilitar e desenvolver ainda mais a questão do gás natural? É, tanto no GNV, no gás natural veicular, com a possibilidade de redução do IPVA para veículos elétricos e híbridos. Para estimular a produção, o consumo e a produção. Você tem um custo de conversão do veículo, quando ele é apenas bicombustível, combustível líquido, e quando você busca o aparelhamento para o GNV, há um desembolso por parte do particular. Então, para que se incentive e, claro, posteriormente se estimule o GNV, o consumo de GNV, Então, a redução do IPVA, eu entendo que ela é justa, ela é cabível, vai mexer com toda uma cadeia, não apenas beneficiando a PB Gás, mas aqueles taxistas, por exemplo, motorista de Uber, de transporte alternativo, que se utilizam do seu veículo como instrumento maior de trabalho. Então, é nessa linha de atuação que eu venho atuando nas frentes parlamentares. Luiz, eu sou o presidente da frente parlamentar do mercado imobiliário, inclusive te convido e a todos os nossos telespectadores. Na próxima sexta, faremos uma sessão especial lá na Assembleia Legislativa para debater o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que é importantíssimo para o setor de moradia aqui no nosso país. Houve uma nova medida provisória por parte do governo federal. Você acha que melhorou? Vamos debater justamente essa medida provisória, que ela já está vigente, mas precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional. Por isso que nós traremos na próxima sexta-feira aqui, o senador Efraim Filho, que é o revisor desta medida no Congresso Nacional. Algumas alterações saltam aos olhos. O aumento da faixa 1, que é aquela renda para as pessoas de menor renda, para que possa ampliar o acesso aos benefícios do Minha Casa Minha Vida. E, claro, naturalmente, entendo isso como um ponto positivo, ao passo que você consegue abarcar o maior número de pessoas. Uma outra medida que também salta aos olhos é a necessidade de você destravar alguns contratos que há muito estão paralisados. Se a memória não me falha, hoje tem mais de quase 200 mil contratos ativos. E os números que eu colhi na imprensa, que quase metade deles estão paralisados ou estão justamente com algum tipo de entrada. E isso só Paraíba? Eu acredito que Paraíba, Luiz. Eu acredito que Paraíba. Vou ficar devendo esse dado com a maior concretude, mas eu entendo que sim, a medida válida. Mais uma vez você mexe com o setor da construção civil, que é o que mais emprega no país. São mais de 2 milhões de empregos formais aqui na Paraíba. E aqui na Paraíba tem um boom muito importante, né? Aqui, dado da Paraíba, porque nós fizemos a abertura dessa frente parlamentar há uns 15, 20 dias. O Sim dos Contos esteve presente. São mais de 40 mil trabalhadores formais aqui no nosso estado. Sem contar, claro, que mexe com corretores de imóveis, que mexe com toda uma cadeia produtiva. E, claro, para se chegar a um objetivo nobre, que é a moradia, que é a habitação, uma vida com mais dignidade, para todos aqueles que sonham com sua casa própria. Então, tem sessão especial na próxima sexta-feira, que é o dia, acho que 28 de abril, não é isso? Dia 28 de abril, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, lá no plenário da Assembleia Legislativa, faremos essa sessão para debater e, claro, oportunizar para que construtores, corretores, todas as pessoas interessadas, e o Minha Casa Minha Vida, você sabe, Luiz, ele mexe desde o pequeno construtor até aquelas de médio e grande porte, então, para que a Paraíba possa também participar, oportunizar opiniões, porque, claro, por mais que os técnicos do Congresso Nacional, por mais que os parlamentares, eles desenvolvam leis ou medidas provisórias, você sabe que quem sente a dor, o gargalo, quem sabe as necessidades, são aqueles que estão lá na ponta, e é isso que o deputado Jorge Moraes quer fazer, dar voz a essas pessoas, para que chegue aos ouvidos do senador Efraim, e lá no Congresso Nacional, ele possa, quem sabe, melhorar, aprimorar essa legislação tão importante. Daqui a pouco eu vou querer falar sobre o senador Efraim Moraes, que já tem o nome aí colocado e discutido para um eventual disputa ao governo do Estado nas eleições de 2026, mas a gente fala disso daqui a pouquinho, porque eu quero lhe ouvir ainda sobre a sua atuação na Assembleia. Você ficou com alguma presidência de comissão? Você ficou aí nas comissões de educação e cultura, de orçamento? Que leitura você está tendo em relação a esse trabalho específico nas comissões temáticas? Eu sou membro titular, Luiz, da Comissão de Orçamento e Tributação, que é, sem dúvida alguma, das mais importantes da casa, ao lado da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem uma atuação mais especial, digamos, no segundo semestre, mas tivemos reunião, por exemplo, essa semana, onde aprovamos a medida provisória que foi lançada pelo governo estadual, para destravar, finalmente, aquele polo turístico ali do Cabo Branco, que já se arrasta há quase 30 anos. Então, obrigatoriamente, ela teve que passar pela Comissão de Orçamento, e assim fizemos essa discussão. Sou membro titular da Comissão de Educação e Cultura, sou professor universitário, por mais de 12 anos, lecionei no Centro Universitário de João Pessoa, fizemos, na última semana, também, por propositura da deputada Cida Ramos, que, igualmente, é minha colega professora, para tratar da necessidade de implantação do piso salarial do professor nos municípios paraibanos. Infelizmente, alguns deles ainda não atingiram, não cumpriram o que reza, o que determina a lei, então reunimos entidades, e tenho certeza que é a educação de qualidade, Luiz, se faz com melhoria na infraestrutura das escolas, se faz com educação no tempo certo, se faz com escola em tempo integral, mas não se faz educação de qualidade sem respeito, valorização do profissional da educação. E isso nós iremos buscar com todas as forças, com todos os instrumentos que a Comissão de Educação tiver, e, finalmente, também sou titular da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente. Sem dúvida alguma, um tripé importantíssimo para o nosso estado. Por exemplo, vai se iniciar aí, nesse período de frio, o projeto Caminhos do Frio, que passa ali pelo Brejo Paraibano, municípios importantes como Areia, como Solânia, como Bananeiras, já começa a receber muitos turistas, então, é nosso dever também impulsionar, fomentar essa vocação econômica tão importante do nosso estado. Deputado, agora, fazendo uma leitura mais geral, menos específica e temática, exceto o ano do deputado Valber Virgulino, que tem ali uma atuação na base bolsonarista, e faz muito mais um debate de direita versus esquerda, esquerda versus direita, para além dele, a oposição, me parece que é um tanto quanto, dá uma trégua ao governador João, é uma estratégia da oposição, ou o governo João está com esse cenário positivo mesmo, que dificulta o trabalho da oposição, que análise faz do governo em relação a isso, e da postura da oposição, que é uma oposição que, me parece, não dá muito trabalho ao governador. É porque o governo está bom, ou porque a oposição ainda não chegou no momento certo de fazer esse confronto mais direto e mais contundente? Olha, Luiz, eu acho que a oposição vem se pautando por ser mais construtiva, mais colaborativa. O governo João tem seus erros e tem seus acertos. Dentre os erros, eu elencaria, sem dúvida alguma, a falta de atenção com o servidor público, o desrespeito à data base, que não vem sendo cumprida. Então, eu entendo que esse é um ponto frágil do governo João Azevedo. Esteve, na última semana, no Cariri, entregando o centro de imodiálise, melhorias na infraestrutura viária, interligando a cidade de São Sebastião do Umbuzeiro, a divisa com Pernambuco. Isso, claro, você deve reconhecer. Eu tenho um perfil conciliador, um perfil equilibrado, um perfil sensato. Eu sei fazer essas leituras e não me contaminar com desculpas do verde contra o vermelho, do azul contra o branco. Isso aí, para mim, é irrelevante, até porque a população quer e espera resultados concretos, independentemente de quem é o pai da criança. Eu sou da oposição, mas eu não preciso ser da base do governo para contribuir com o nosso Estado. Então, eu te diria que temos nomes como o deputado Boço Carneiro, que, sem dúvida alguma, é um cara que eu admiro a postura dele, o deputado Tassiano Diniz, o deputado Camila Toscano, o deputado Tovar. Então, eu acredito que esse famoso período de 100 dias, que sempre já foi ultrapassado, e, claro, nós teremos... Somos minoria, temos 11 parlamentares de 36, sem dúvida que isso dificulta em algumas matérias, mas acredito que vemos e que estamos desempenhando o nosso papel, até porque, Luiz, para concluir, nós representamos mais de um milhão de paraibanos, que, em 2022, optaram por um outro modelo de gestão, o, então, candidato Pedro Cunha Lima teve quase 48% no segundo turno. Então, a mensagem é que eu tenho certeza que o governador João Azevedo, ele deverá escutar, até porque ela é muito clara, de quase metade da população paraibana. Deputado, falando sobre eleições 2024, próximo ano já, algumas articulações já estão sendo feitas, discussões e tudo. Mas parece que não está muito claro e não está muito nítido qual a posição do seu agrupamento político, do União Brasil, aqui em João Pessoa, tem candidato próprio, não tem, vai apoiar alguém, já está fechado com um candidato da oposição, tem conversa com... Enfim, qual é o desenho que vocês têm mais claro falando na disputa para prefeito em João Pessoa? Daqui a pouco eu chego em Cabedelo, o seu nome até citado já foi lá, mas, primeiro, João Pessoa, qual é a nitidez desse desenho? A nossa posição é muito clara, Luiz. É de independência, de total autonomia, liberdade que nós temos, e isso por uma nuance, por uma especificidade decorrente das eleições de 2022. Nós tínhamos o projeto maior, União Brasil, que era a eleição do senador Efraim Filho, e aqui em João Pessoa, ele obteve 70 mil votos, um número bastante expressivo. Mas eu lembro a você e aos nossos telespectadores, que obteve 70 mil votos com a força do trabalho dele, sem o apoio de nenhum dos grandes protagonistas das eleições de 2024. O prefeito Cícero Lucena não votou em Efraim, tinha uma outra candidata. O governador João também. O governador João também não. Nem Lula, nem Bolsonaro votaram em Efraim, eles tinham seus candidatos a senador. Nilvan Ferreira não votou em Efraim, Rui Carneiro não votou em Efraim, Luciano Cartacho não votou em Efraim, Sérgio Queiroz. Meu amor. Sérgio Queiroz era um... Você está dizendo que Efraim não está... Abre aspas, vou usar a expressão assim, não está devendo a ninguém, ninguém teve crédito para ter esse apoio de vocês aqui para João Pessoa. É um início de construção. Não somos credores nem devedores de ninguém. Então, construímos aquela vitória de Efraim na coragem, na força do trabalho. O que vocês vão fazer com ela, então? Agora, para 2024, vai lançar candidato a prefeito? Vamos disputar? Já estão ouvindo propostas de aliança? Sim, temos conversado. Temos conversado. Ontem mesmo encontrei com o prefeito Cícero, de quem fui auxiliar, de quem tenho respeito. Estive, tenho um bom relacionamento com o deputado Luciano Cartacho na Assembleia. Estive com o deputado Rui Carneiro também, recentemente. Então, estamos ouvindo, construindo, não há nenhuma posição definitiva. Te digo com tranquilidade hoje, desde a nossa derrota do União Brasil nas eleições de 2020, com o então candidato Raoni, nós estamos nesse processo de reconstrução aqui do Diretório Municipal. Faremos nossas convenções, a nossa convenção estadual, inclusive, também na próxima sexta-feira, dia 28 de abril. Então, é o pontapé inicial, já avisando, 24. E aqui em João Pessoa, repito, no momento próprio, oportuno, adequado, traremos a nossa posição, mas repito que hoje é de independência, de liberdade e de autonomia total. Mas você está trazendo uma novidade aí, trazendo que não há veto para nenhum dos nomes postos, e aí você citou, desde o prefeito Cícero Lucena, o antagonismo de Rui Carneiro ou Luciano Cartacho, todos conversando nesse sentido. Não há veto por hora, inicialmente, para nenhuma das conversas. E segundo, se você confirma isso, e segundo, se há a perspectiva de lançamento de candidatura própria, como foi no caso de 2020 com Raoni Mendes. Não, no momento nós não temos nenhum nome para lançamento de candidatura própria. Esse é um cenário que não está claro neste momento. Mas temos tempo para filiações, temos tempo para buscar novos nomes e fortalecer a nossa base. Inclusive, nós temos um ótimo relacionamento aqui com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Guinho, que votou em Efraim, inclusive, para o Senado Federal. É um nome que nós temos uma boa afinidade, é um nome crescente aqui na nossa capital. Já, inclusive, foi convidado para dirigir o União Brasil aqui no município de João Pessoa. Então, tenho certeza que ele é uma ótima ponte, uma ótima ligação, para que a gente possa ter um cenário, um ambiente mais claro nos próximos meses. Tá. No caso, saindo de João Pessoa e indo para Cabedelo, já tem algo diferente do ponto de vista de em Cabedelo. O partido tem, inclusive no seu nome, que foi mencionado pelo próprio prefeito Vitor Hugo, a capacidade de ir disputar realmente lá a prefeitura de Cabedelo. Você já está com isso mais claro na sua cabeça? Cabedelo, Vitor, faz uma administração reconhecida por todos. Ele foi reeleito com mais de 70% dos votos. Eu moro em Cabedelo e consigo visualizar isso todos os dias, onde o próprio clima, o próprio ambiente do cabedelense, ele mudou. Vitor é um parceiro leal, correto, inclusive é vice-presidente do União Brasil Estadual e eu não tenho a menor dúvida de que a população escolherá na continuidade desse projeto de gestão vitorioso. Fiquei extremamente lisonjeado com a lembrança do meu nome para ser um possível sucessor dele, ao lado de Messinho Lucena, ao lado de André Coutinho, vereador, independentemente de qualquer um desses três nomes. Você ficou lisonjeado ou balançado? É diferente. Luiz, eu já disse que estou à disposição para colaborar se o meu nome for o escolhido, se o grupo entender que Jorge Moraes tem essa capacidade de agregar, de reunir apoios, junto com minha atuação, com minha qualificação profissional, de dar continuidade a esse modelo de gestão, eu estou sim disposto, ajudarei caber dele, estou ajudando agora na Assembleia Legislativa, destinarei emenda impositiva de minha autoria ao final deste exercício para execução no próximo exercício financeiro em 2024, continuarei ajudando na Assembleia, se for este o caminho, caso contrário, se for o escolhido pelo grupo para seguir no Executivo Municipal, igualmente estarei pronto. Deputado, eu não sei se eu tenho um intervalo aí, estou perguntando a produção, se a gente vai para o intervalo, eu já quero deixar aqui para você uma pergunta. Todos os passos que vocês estão dando agora, como União Brasil, como base do seu grupo político, deputado Jorge Moraes, senador Efraim Filho, tem como base o pensamento de fortalecer o agrupamento de vocês para disputar o governo da Paraíba em 2026? Por exemplo, você já está convidando a população para uma audiência pública ou uma sessão especial lá na Assembleia dia sexta-feira sobre mercado imobiliário. Quem vem é o senador Efraim Filho como relator da matéria Minha Casa Minha Vida, da MP, lá no Congresso. Fazendo essa dobradinha ali. Todo o movimento de vocês é um movimento de consolidação, pensando também na disputa de 2026 para o governo do Estado. Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só e volta aqui no Rede Verdade. Ok, estamos de volta ao vivo aqui nessa sexta-feira, nesse feriado aqui no Rede Verdade. Hoje conversando com o deputado estadual, Jorge Moraes, que está contando tudo aqui e para fechar nossa conversa vai acabar de revelar todos os planos do União Brasil, do seu grupo político. Esse espaço que vocês estão dando, está consolidando o nome do senador Efraim Filho como provável candidato ao governo? Isso está objetivamente dentro da agenda de vocês? Luiz, eu enxergo a política como uma escada. É degrau a degrau. Costurada, né? Interligada, conectada, sem dúvida alguma. Eu entendo que o degrau de 2026 ainda está muito distante. Inclusive, vou me valer das palavras do próprio governador, João Azevedo, que no evento nesta semana, foi, no meu entender, de forma apressada, foi lançado para senador em 2026, com apenas três meses de governo, e o próprio governador ratificou essa posição que considerava apressada tal medida. Então, o próximo degrau que nós enxergamos são as eleições municipais de 2024. Por isso que faremos a nossa convenção estadual na próxima sexta-feira. Traremos filiações de alguns prefeitos, como o prefeito Expedito de Triunfo, a prefeita Cassilda de Barra, outros que estão aí buscando... Tem filiação surpresa aí, para surpreender a classe política ou não? Temos uma semana ainda. Essas filiações surpresas, a gente não costuma revelar com antecipação, não. Mas será um evento bacana, prestigiado, mostrando que temos ali, querendo sair, Luiz, sem dúvida alguma, das eleições de 2024, como o segundo maior partido. Claro que o PSB, por ser o partido do governador... Vocês querem bater o Republicanos, por exemplo. Junto com o Republicanos, com o Progressistas, eu tenho certeza que a União Brasil tem todas as condições de chegar como essa segunda força. Então, essa é a nossa programação, o nosso planejamento para as eleições de 2024. Uma vez consolidado isso, a gente elegendo, a nossa expectativa é eleger mais de 20 prefeitos do União Brasil, aí sim mirar 2026, onde eu não tenho a menor dúvida em dizer que a Paraíba só teria a ganhar um Efraim Filho governador por tudo que ele fez, já faz, e continua se esforçando aí no Senado Federal para fazer o melhor mandato na Casa Alta Legislativa. Mas passo a passo, degrau a degrau, caminhando sempre de cabeça erguida. Tá aí, deputado Geógio Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui no Rio de Verdade. Boa sorte na sua caminhada, no seu mandato. Parabéns aí pelo trabalho, deputado. Obrigado, Luiz. Bom feriado a todos, uma satisfação retornar aqui no Rio de Verdade. Bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto